Ah bom, anda lá Tiago, queres ser tu. E desta vez vamos... Não, é tudo... porque é que metes um vídeo? Ok, whatever, não interessa, bora. Vou ser eu 4U e vou ganhar, obviamente. O Pedro perdeu e eu vou ser... Vou fazer a sorte assim. Vou ser o Ring Show. Não, assim. Está acalado. Escolhe o que quiseres. Escolhe uma roupa diferente. Dá para escolher? Está logo. Espera aí. O que é que eu estou a fazer? É Ring Gear. Oh, não dá para escolher mais. É porque é preciso bloquear se calhar. Andá lá, men. Escolhe lá um, caralho. Espera aí. Andá lá, men. Porra, tanto tempo. Estou rei. Pode ser no SmackDown agora. Ok, já. Ah! Charged Attacks. Holding Down. Ainda não conseguimos fazer Ari's Feed, mas não. Não conseguimos fazer um finish. Sim, ainda não fazemos um... Eu faço agora com o Tiago. Ele não vai ter hipótese nenhuma. Vamos lá. Esse cara... Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É tremendo. Eu estou em manos. Todos os teus vídeos estão em manos. Todos os meus vídeos estão em manos. Eu estou em manos. Não conheço. Ah... Vamo lá. Vamos lá. Estás lixado comigo, mano. Mete-me-ado. Gatinhos in and out, rings, pressas, L2s, while standings, near the ropes. Estou querendo sem jogar, portanto, se perdeste, está aí a minha desculpa. Não gaste tudo. Yeah! Ok, estás pronto lá nem na peida mesmo. Olha para isso, nem na peida. Olha, nem na peida. Fogo, estou lá na peida e eu. Au, au, au. Larges, larges. Estou lá na peida. Para quieto, man. Mas para. Para quieto. Para quieto. Então, eu carreguei. Porque isto é possível. Isto é possível, eu sei. Fazia isso todos os vídeos. Quando eu e o Big Show jogávamos este jogo, eu fazia isto sempre ao Big Show. Só que na vida real? Exato, na vida real. Quando eu e o Big Show jogávamos ao ao jogo do pegar o Big Show muitas vezes. Estou, man. Oh, pá. Eu estou a sefarar nestas Revers. Imba. Ele está a me dar a peida. Está acabado. Como é que eu faço Revers nisto? Não fazes. Contra a mim é impossível. Oh, man. Eu carrego no L1 e não dá. Contra a mim é impossível. Esquece. É o comando que tens tudo. O L1 do comando não funciona, não é? Carregas X e... Uou. What the fuck? What? Muito obrigado. Oh, man. Ele estava... Eu não sei jogar isto. Fio que lhe fiz. Fio que lhe fiz. Oh, man. Estavas de saber. Eu não sei jogar isto. Estava a fazer isto, carago. Olha para isto. Desculpa senhora. Olha, olha. Vês? Eu carrego no L1. Eu carrego no L1 e não dá, man. Sim. Mas larga-me a pisca. Não havia roupa-brakes antes. Yeah. Fuck. Está calado, meu. O que é que estás a fazer? Caralho. Não, eu quero fazer isto, meu. Não é uma peida, olha. Irish whip your opponent. Olha agora. Ah, já sei. Peraí, peraí, peraí. Esperaí, deixa eu mostrar uma cena. Deixa eu mostrar... Taca, para de spamar os botões, meu. O que se faz ver por mim? Para de spamar, é isso. Não gostas? Não. Hum, isto parecia dragão. Oh, man. Eu não sei fazer... Eu não sei fazer. Esquece. Kicknapface. Oh, man. O que é isto? É aí a tua vida. Já nem tens vida. Obrigado. Tu mentiste, não disseste que sabia jogar. Oh, fuck. Eu sei. Isto aprende-se. Oh, man. Isto é bad injusto. Eu nem sei fazer. Taca lá. Taca lá. Taca lá. Taca lá. Taca lá. Taca lá. Ah, afinalmente, meu. O que é? Oh, man. Eu finalmente consegui fazer alguma coisa. Oh, estou contente. Marga. Não. Taca lá. Não dá. Eu gosto de atacar em burro. Calde, estúpido. Ele vai para o P. Não. Não. Ah. Vê aquele. Vê a T-Gang. Eiii, ficaste com vida. Taca lá, guardo. Tá claro. Vai ficar sem vida. Oh, man. Vou tirar, vou tirar-te o resto da tua tira Oh, eu carrego no alien sempre O alien não está a funcionar Ok, agora vou carregar F***, 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 f*** É o último, olha o finisher é o R1 ali Ok Não, não, corta Ok, ok Oh man, o burro está... Está nítido Oh shit Man, agora tens de fumar os botões, meu Não, não Isso, olha, vou-te matar Ei, olha, mataste Pssst Que é isto? E nem sei se isto é válido F***, ele não é como o Pedro, que não sabe por esquivar-se dos escabores Au, 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 au Au Eu não percebo, é impossível cortar ele Posso te dar uma puta penna na foça, meu? Cala, tu és cara do peito Pronto, agora já foste Não fui nada Não O que é que é, ó? Dois Dois Três Yeah Como é que eu uso a recarga? Acala F*** O que é que eu não deu O que é que eu não deu? Quantos signatures é que tu tens, pá? Enfinidos Mas ainda não acabei Se tivesse acabado Yes O que é que isto faz? Oh anda bem Note um pouco O que é que está a quelque sorte F*** Mas eu até que rindo com uma mão diferente No Elion Não dá Mas eu é que tu tem um homem Estás bem Estás bem Tanto alvar Deixa eu estar no chão e quer carregando Uma rio Uuuuuuuun Tá calado Ch*** 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 Au Man.. Vamo lá mais.... Já estou enjoado ver esse ataque Mas eu não... Se estivesse com os comandos não estava de partir todo Mas eu gosto de ver aqui na chão NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONE E um fota-se! É impossível Ok remates com o comando diferente agora Mas eu quero em contra a mim Não.. não... se eu te atia com este Mas ok.. Olha, vamos ver, se foste uma volta à mesma. Está calado, só fui porque não consegui fazer o coiso, os reversos. Vemos os personagens? Claro. Muda, senão o ataque é sempre o mesmo. Não interessa. Muda, espera aí, está preso. Ele quer que lhe ganhe... Está tudo presosão aqui. Restart, não interessa, os movimentos são os mesmos, não são porque o Big Show ainda não mostrou metade dos ataques dele. O Big Show é o Buttercoce, quer? Ah, não, eu agora sou o Randy Orton. Pois é, eu é que sou o Big Show. Ah, então pronto, os ataques são os mesmos, realmente, eu vou foder-lhe a boca toda. E agora para dia, pronto, e assim a malta vinha como é que era o Big Show, olha. Tens dois minutos para acabar o combate. Não, eu consigo. Passa à frente rapidamente, vamos lá, passa, passa. Randy Orton! É que tu não sabe jogar? No loading, yay! Big Show, yay! Vamos lá, passa à frente. Eu ouço vozes na minha cabeça. Você vê essas pessoas. Estás no turnojo com o comando, Tiago? É isso, eu estou aqui a testar. Diga um bocadinho baixo pela janela. Ahn? Diga um bocadinho baixo pela janela. Louco, como um bocadinho. Quer ver? O Big Show começa a ser passinho. Ainda não entendi esta cena de Big Show dizer olá a mãe. Eu também não gostei. Ah, eu não gosto, mano. Os movimentos do Big Show são para o L1. Está calado. Tens é preguiças. Não, olha. Mas é estúpido. Não, põe, olha. Por isso é que escolhi o Randy Orton e tu faz-te estúpidas para o Big Show. Não, mano. Então, afinal, o L1 aqui também não funciona? Teste eu tenho, mano. Não é quando ele está... Eu sei. É quando aparece ali, quando aparece ali o L1, eu carrego. Não é? É assim que eu faço. É impossível usar Big Show, mano. Não é nada. Para de sepamar o botão assim, mano. Estás no teu nojo do caraco. Não. Para. Ah. E o que eu acho é isso outra vez. Pô, Randy Orton é nem exagerado para o caraco. Olha isto. Tipo, Big Show é o dente. Olha, já tens o Big Show. Não, mas não quer ser nada. Agora trocamos. Vêes? Reversal. É mais fácil fazer reversal aqui. Ah, pois. Olha a parte. Não, não faças. Oh, veja. É impossível. Viste, eu vou fazer assim. Eu aumentei a marrinha dele que ele tinha de subir. Está fixe. Ok, agora não consegui. Fuck. Oh my god. Show Slam. Gosto que um Show Slam para ti é tipo um ataque normal. Está fixe. É legítimo. É legítimo, acho. Não, é tipo, já tens o Big Show a dar-me um excelente. Dói. Dói muito Big Show. Dói. Dói muito Big Show. Tadinho Big Show. Tadinho Big Show. Tadinho. Ok. Oh, man. Então, eu fiz reverse agora. Agora acertei lá. Mal. Estamos... Ok. Mas... Gostas que eu salto para se bater? Oh, oh, oh. Não, 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 não. Não, não, não. Taca lá. Oh, man. Ele fiz reverse, caraca. Não, não, não. Não, não. Não, não. Isso. Ahá. Não. Fiz reverse por causa do lag. Preparaste? Yeah. Ok. Lembras-te disto? Oh, boi. Pssssss. Batada na boca. Porque a grande batada na boca. F***. Gostaste da batada na boca, filho? Eu dei 30 putas. Eu dei 30 putas. Mano. Horaes de copiar? Cala, toca. Estúpido. Estás com um papo de caralho. Tu é... tu gostas é de recuperar? Pois gosto. Tu tens é a inveja de ti-siúro. Tu queres é... tu gostavas é de ser assim para o rio? Au. Ou seja. É um finisher vez. É lume, mas é rio. Já podes? F***. Já podes? Eu sei. Deixa eu mandar o chão e fazer aquela cena de raiva. Ah, é. Pois acredito. F***. Anda. Au. Au. Para quieta. Ei. É o exagero do carago. Mano, a sera ainda não tenho muita dificuldade. Ah, Mario. Eu não consigo fazer o Reverso, mano. Esquece. Estás muito lebezinha. Você está calado. Tens que me ajudar na anúncia. Está calado. Não, não. Está calado. É assim. Eu não percebo mesmo como é que se faz o finish, não esquece, é impossível, é impossível, não insistas a nenhum. Ok, pode ser, eu não leio mal. Puta lá fora. Estamos agora aqui fora, é super boa. Mas aí não consegues fazer o pin. Não? Não. É impossível, o bico chamei. Yeah! O bico chamei é demasiado grande. Eu acabei lá fora, viu mano. O Randy Orton, no ino, não é pinfall. Puta, essa eu ganhei. É isso, empatamos. Obrigado no início, malta. Se você não deixar com o like, subscreve o Randy Orton, melhor jogador do mundo, de futebol. Que chamei não. Tchau.